Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E para concluirmos a série dos três vídeos sobre o porquê é importante a nossa evolução espiritual, não poderíamos deixar de concluir com a mensagem de Christine Day, uma das referências mundiais de canalizações pleiadianas. Para quem não sabe, em 1994, Christine teve a sua primeira experiência de conexão e comunicação com os pleiadianos e desde então proporciona com grande alegria canalizando através do trabalho sagrado dos pleiadianos. E ela nos diz o seguinte, enquanto estamos no limiar da maior e mais importante mudança da história da humanidade, os pleiadianos têm algumas informações muito importantes para compartilhar conosco sobre este tempo, ao qual eles se referem como um novo alvorecer. Sua mensagem urgente é que há um nascimento mútuo ocorrendo dentro da Terra e dentro de nós. Agora é a hora de dar um passo à frente e conscientemente participar da nossa própria lembrança e reconexão com a nossa natureza espiritual natural. Os pleiadianos nos lembram que nós também somos parte desse novo alvorecer. Essa nova energia está nascendo dentro das nossas células, assim como nós mesmos estamos gerando uma nova consciência. Os pleiadianos falam da importância do nosso processo de auto-ressurreição nesta vida, terminando os aspectos da separação dentro de nós. Eles nos lembram que estamos aqui para ter uma experiência humana e ao mesmo tempo em que despertamos para a nossa natureza espiritual. A fim de avançarmos para esse despertar, devemos primeiro voltar atrás e nos honrar por nossa humanidade, nos manter em amor, compaixão e paciência por tudo que vivemos nessa vida e entender e abraçar o fato de que somos perfeitamente imperfeitos em nossa humanidade. Os pleiadianos falam da nossa missão nesta vida, que nós viemos aqui para mudar nossa relação com os nossos eus humanos, movendo-se de uma terceira relação dimensional de autocondenação à quarta, quinta relação dimensional de auto-aceitação. E ao mesmo tempo, conscientemente, nos reconectamos com a nossa natureza espiritual de nossos eus superiores. Os pleiadianos dizem que vamos conseguir isso nessa vida. Muitas bênçãos, Cristine. Compartilhado com muito amor por Michelle Vermeer. Gratidão por assistir esse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário e a sua sugestão. É muito importante para o crescimento e para o desenvolvimento do canal. Curta, compartilhe e por favor, permita-se deixar a sua gratidão, assistindo os anúncios para que continuemos construindo conteúdos e levando a nossa mensagem para o mundo. Desejamos muito amor, muita paz, muita luz. Bênçãos para a sua vida e de seus amados. Gratidão imensa. Do meu coração para o seu coração.